Eu danço você Só foneiro dança e você logo dá uma rodadinha A moda é E o sol é assim Bota a mão na cinturinha e dê uma rodadinha A moda é Bota a mão na cinturinha e dê uma rodadinha Bota a mão na cinturinha e dê uma rodadinha Bota a mão na cinturinha